MÚSICA Do melhor futsal do mundo, olha a Joinville e o GOL! GOOOOOOOL de Joinville! Bruno, na chegada pelo lado esquerdo, ele bateu forte no meio das pernas do goleiro Renan. Olha só, levou azar a marcação e aí não deu para o Renan. Bruno, camisa número 10, faz a festa aqui no Centro Eventos Calrãs. Ele cobrou o escanteio, foi para receber, bateu forte. Essa bola, Juca Miguel, vou te falar uma coisa, é difícil demais para o goleiro porque ela veio muito forte no meio das pernas, não deu para o Renan. Copa Grifo vai marcando em cima ali, roubada de bola, perdeu de novo, contra-ataque Gabriel, bateu para o gol! GOOOOOOOL de Joinville e Gabriel! Mostra o escudo do time para a galera, Gabriel! Veja só o lance, a jogada começa ali atrás. Copa Grifo ia roubando a bola, mas acaba perdendo no contra-ataque. Gabriel na saída do goleiro Renan, pé esquerdo no canto direito. Faz o segundo de Joinville, aqui no Centro Eventos Calrãs. Agora, Joinville 2, Copa Grifo 0. Olha aí o time da Copa Grifo, o bala é boa, pintou o primeiro gol, tocou para trás e agora batida para o gol! GOOOOOOOL! 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 Da Copa Grifo marcando o primeiro gol no Centro Eventos Calrãs e sai o goleiro Willian, fez um passe errado na roubada de bola. Chegou Eduardo Jabá, limpou, tocou lá na direita, a bola voltou para ele, ele emendou a bola no canto esquerdo do goleiro Willian. Não deu para o goleiro do Joinville! 2 e 46 para terminar dentro do jogo, aqui no Centro Eventos Calrãs e o passe bem feito ali pelo Bruno, não foi Fominha. E o Eduardo não me perdoa!